E aí 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 papai O guardiãozinho viu papai Solta 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 Cuida Seu primeiro que bate Como é que fica viu Mais bonito é isso aqui ó Cuida É hoje 10 do 5 De 2024 Na senha Y00 É para todos os que eu participo É Bora Deixa eu ver quem Bora Cássio Bora Igor Renin Marquesinha Caçapa Negro Josimar Boa Fabinho Cuida se é o guardiãozinho viu papai É Deixa eu ver mais quem Xambão É Marcelo Felipe Bora Luquinha Cuida João Vítica Colégio É Diogo Alexandre É Deixa eu ver mais quem É Enfim É É Enfim é para tudo Mesmo bate o meio que fica Quase tem uma pegada Pegada do dia da pé Fica colégio Fica colégio Fica colégio